Olá, seguimores, ouvintes, grifa-fãs, essa é a tendência do ato, dizem. Aparentemente temos um nome para os nossos fãs, grifa-fãs. Foi fácil, né? Gente, muito obrigada por toda a repercussão lá no Instagram. Ai, foi lindo. Tá bem massa, a gente tá adorando. Não tô acostumada, fiquei emocionada. A gente tá gostando muito da repercussão da parte 1 do episódio, né? Ainda a gente tem que se acostumar a falar episódio piloto, episódio 1, parte 1. Este é o episódio 1, parte 2. 1, parte 2, é. A gente vai conseguir. Isso é complicado, mas vai rolar. Vai rolar, vai rolar. E antes da gente entrar na discussão do livro, né? Da parte 2 de O Feminismo é pra Todo Mundo. A gente tem uma série de agradecimentos a fazer. Ai, acho que chique. Então, primeiro a gente quer agradecer ao Babel Podcast e ao Punho Podcast. Porque sem eles não teríamos microfones. Ai, muito obrigada. Obrigada, eles que estão emprestando pra gente o equipamento de gravação. Eles que, né, proporcionaram que o Grifa existisse. Então, obrigada. O Babel é o podcast da Cecília Farias com o Bruno Guidi. E cada episódio eles trazem uma nova língua do mundo. É muito legal, é muito curioso, é muito divertido. O episódio sobre línguas indígenas é foda, é muito necessário. É coisa de linguista, né? Coisa de linguista. A gente tem até amigos que são linguistas. E o Punho é a iniciativa individual da Ceci, que é incrível. É um podcast de uma mulher só, que fala sobre trabalho reprodutivo, sobre divisão sexual do trabalho e outras grandes tretas. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Quem tem amigo tem tudo, né? Tem tudo. E também a gente tem que agradecer publicamente a Nicole Galtério, nossa editora. Edita os nossos episódios, porque a gente é muito chique. Que a gente é uma editora sem ela, nada disso seria possível. Obrigada, Nicole. Ela que coloca esses eftinhos também e deixa toda vez que a gente fala uma besteira um pouco mais engraçada pra vocês. Então é isso. Bora discutir o Feminismo é pra Todo Mundo, de Bell Hooks. Pronto. Esse é o Grifa Podcast, episódio 1, parte 2. O Feminismo é para Todo Mundo, Bell Hooks. Então, na primeira parte desse episódio, a gente fez uma grande apresentação dos 19 capítulos do livro que a gente escolheu, pra começar, que é o Feminismo pra Todo Mundo. Gente, só um adendo, que no primeiro episódio a gente falou que eram... Na primeira parte, né? A gente falou que eram 18 capítulos, mas são 19. Erramos. A gente não contou um. Ninguém aqui falou que a gente era bom em matemática. E aí, isso porque tem no index, né? 19, mas tudo bem. E aí a gente fez breves comentários sobre cada um desses temas. A gente deu algumas referências, a gente começou algumas discussões. Mas a ideia é que nessa parte 2 a gente justamente se aprofunde um pouquinho mais em alguns temas que a gente escolheu. E aí a gente fez essa seleção baseada nos temas que a gente estuda, que a gente se interessa mais, que a gente gosta mais de falar sobre. Que a gente acha que tem a ver com o que tá rolando no Brasil, no mundo. Exatamente. Que a gente acha que seria bem relevante. Mas aí, se vocês quiserem dar alguma sugestão de algum episódio que vocês gostariam muito que a gente falasse, a gente comenta lá nas nossas páginas, nossas redes sociais. Porque aí, de repente, a gente pode falar sobre isso em outras redes, que não necessariamente aqui no podcast. É, a gente faz uma live, faz um post, faz um post no blog, vamos ver. Exatamente. Temos muitos recursos. E aí, então, vou apresentar pra vocês quais vão ser esses temas. Vamos começar falando sobre educação feminista. E aí a gente vai pro capítulo que é o amar novamente, que é sobre o amor. Não. Não. E depois a gente vai emendar o amor na masculinidade feminista. Ui. Doído. Eu só vou fazer comentários assim. Tem perspicazes. E a gente vai terminar falando sobre o feminismo global, o feminismo visionário. Que tem um pouco a ver com aquilo que a gente tinha colocado desde o início, sobre a nossa visão de mundo. Então, bora começar? Destrinchar esses quatro temas? Vamos lá. Bom, e aí quando o Bell Hooks fala sobre educação feminista, ela vai traçando tipo um panorama histórico mesmo, curtinho, rapidinho. Mas aí ela vai contando pra gente que o feminismo só era falado nesses grupos de discussão que ela apresenta, né? No capítulo. E foi nesses grupos de discussão que a teoria feminista foi criada com análise e com estratégia. Ela justamente era pra explicar aos homens e mulheres como que funcionava o pensamento machista e como mudá-lo. A partir da experiência das mulheres mesmo nesses grupos de discussão. Exatamente. Porque vale lembrar que é isso. Não existia nada de teoria feminista. Então não era assim. Ah, você quer entender sobre feminismo? Pega aquele livro, lê aquele texto. Isso não existia. Então era só mulheres compartilhando suas experiências. E a partir dessas experiências é que surgiu a teoria feminista. O que é muito lindo, né? O que a gente não deveria ter perdido jamais. Exato. Bom, e se na época essas teorias eram passadas em panfletos ou no boca a boca, a Bell atribui ao feminismo contemporâneo as produções de uma literatura feminista. Ela vai falar que se elaboraram vários programas de estudo da mulher, o que deu uma legitimação acadêmica a essa teoria, né? Porém, essa legitimação acadêmica acabou tirando justamente essa parte da experiência prática das mulheres. Isso acabou se perdendo. Então ela pondera aí quais foram os ganhos e quais foram as perdas disso. Exato. Ela faz um comentário também que é bem importante, de que esses estudos, em momento nenhum, nesse começo da história, tinham a intenção de diminuir ou de menosprezar os trabalhos que eram feitos pelos homens. Mas sim falar, ó, além disso, tem os trabalhos feitos por mulheres. Bom, e aí nessa academia rolou esse fortalecimento mesmo do feminismo na academia, proporcionando que esse feminismo fosse reconhecido mesmo, que mais mulheres estudassem sobre o feminismo, que elas se interassem nesses assuntos e começassem a produzir novas coisas dentro disso. Só que até os anos 70, esses currículos e essa produção de conhecimento era esmagadoramente branca, porque quem tinha acesso à universidade. Então tratavam questões das mulheres brancas como questões universais. Que a gente falou um pouquinho, né, no primeira parte desse episódio, sobre o branco universal. Branco universal. Se até então todo o conhecimento produzido sobre mulheres era feitas por homens, agora eram feitas por mulheres, mas por mulheres brancas. Ou seja, só se trocou esse sujeito universal, mas continua sendo completamente insuficiente. As mulheres negras, as mulheres não brancas, elas começaram a questionar essas produções, dizendo, bom, isso daqui não me contempla. E apesar de uma grande resistência, lá para o final dos anos 80, essa parte dessa bibliografia começou também a tratar de raça e classe, abordando uma realidade um pouco mais ampla das mulheres. Foi também essa legitimação acadêmica que criou uma nova dificuldade, como a gente já comentou, desse pensamento feminista restrito ao ambiente acadêmico. Então se tornou um grupo de elite, que é uma coisa que a gente ouve muito hoje, que a gente presencia muito hoje na academia. Que eu acho, assim, aí particularmente falando, que vem se modificando muito, até por um cenário brasileiro. Tem melhorado. E pensando num cenário brasileiro de acesso de novas pessoas à educação, de novos sujeitos à educação, saudades, inclusive. Foi bom o tempo durou. Isso veio mudando, mas ainda fica muito claro que existem muitos pensadores, muitos teóricos que distanciam a realidade desse conhecimento acadêmico. Inclusive diminuem o conhecimento que é gerado a partir das experiências. As pessoas separam as coisas. Assim como diminuem a Bell Hooks, por não escrever como ela escreve, trazer esse conhecimento da forma como ela traz. Exato. Ela vai dizer, inclusive, que é isso. Essas teorias feministas que se desvinculam do movimento, enfraquecem o movimento, promovem uma despolitização. E aí é um grande círculo. Porque daí, movimento despolitizado, experiências individuais, e volta-se para esse sujeito universal tudo de novo. Exato. E quando eu li essa parte da despolitização, eu fiquei pensando, o que exatamente será que ela está chamando de despolitização? E eu acho que é despolitização no sentido de que se você só está falando de feminismo sem a parte prática, não é político no sentido de que não tem uma inserção mesmo na realidade. Não transforma nada. Então, nesse sentido, ela diz que é despolitizado, não é político. Paulo Freire, novamente. E aí ela coloca depois uma necessidade de repensar, justamente para tirar o feminismo desse lugar só acadêmico, da estante. Ela diz que existe uma necessidade de repensar as ferramentas para educar pessoas sobre o feminismo através do feminismo. Então, ela fala sobre livros infantis, ela fala sobre escolas, ela fala sobre músicas, ela fala sobre televisão, enfim. E ela diz que isso é importante porque é preciso que as pessoas todas, mulheres e homens, conheçam as contribuições positivas do feminismo na vida de todos. Porque a gente vê muito, né? Tipo, ai, feminismo é péssimo. Tipo, feminismo, que coisa horrível. Vai acabar com a família. Vai acabar com o mundo. Está muito na moda, né? Falar mal do feminismo, porque o feminismo cresceu demais. E isso é tão contraditório porque parece ignorar as grandes contribuições que o movimento feminista teve na vida de todos e, principalmente, das mulheres. Então, a Bel fala que a questão aqui é que a gente traga esses conhecimentos à tona de formas mais acessíveis e não meramente acadêmicas para as pessoas realmente perceberem como o feminismo foi positivo. E aí eu queria ir até além. Então, eu queria entrar um pouco em um debate mais contemporâneo do Brasil 2019. Então, essa educação feminista que precisa acontecer, claro que ela acontece a partir justamente livros, podcasts, televisão, música, enfim. Mas ela também precisa acontecer, de certa forma, em ambientes de educação, né? Ambientes como a escola. Então, é fundamental que a gente debata esses temas, inclusive para que a sociedade resolva os seus índices de violência contra a mulher. Vou explicar. Então, se a gente tiver uma educação feminista, que é o que a Bell Hooks defende, aliada a uma educação que pense raça e classe, senão essa educação feminista do pré-decada de 70... Da mulher branca. Com crianças e adolescentes, a gente consegue tratar da questão da violência contra a mulher antes dela acontecer. Então, a gente tem uma forma de lidar com isso na nossa sociedade, que é a gente deixa ocorrer, a gente deixa o feminicídio bombar, a gente deixa as mulheres apanharem, serem estupradas, serem agredidas. E aí a gente fala, a gente precisa pensar medidas para resolver essa questão. Mas, na verdade, se a gente começa a falar sobre isso na escola, é uma forma de a gente impedir que isso venha a acontecer no futuro, tanto para a mulher quanto para o homem. É uma maneira extremamente punitivista, inclusive, de pensar como toda a nossa sociedade é estruturada. Exatamente. E aí o que acontece hoje é que a gente tem uma disputa na sociedade. Então, se temos nós falando, isso precisa ser discutido na escola, e quando eu digo, gente, que isso precisa ser discutido na escola, eu não estou dizendo, como dizem as fake news, que é mamadeira de piroca, entende? Porque é importante falar isso, porque a gente está num momento de alucinação mesmo. As pessoas estão achando que, quando a gente defende falar sobre gênero na escola, a gente está falando sobre colocar crianças de três anos para tocar pintos humanos. É surreal, mas é o que as pessoas acreditam de fato. Essa história da mamadeira de piroca, eu até precisei comprar uma, sabe? Porque falavam tanto que eu tenho medo de falar para a amiga. Sex Shop, é um item de Sex Shop. Falam que a gente está distribuindo na creche, entende? É muito surreal. Mas, enfim, essa é a ideia de que a gente quer sugerir que a educação sexual, enfim, os debates de gênero apareçam de uma forma totalmente aleatória e, tipo, vulgar para as crianças. Mas não é isso. Vale lembrar que, principalmente, professoras que estão nas escolas de educação infantil, de ensino fundamental 1, 2, enfim, são pessoas que têm conhecimento, assim, de como se estrutura a cognição humana da criança. Estudaram, né? Estudaram, geralmente. Não é sempre, né? Geralmente. Então, precisa falar, porque, assim, elas sabem com que idade você consegue falar tal tema. Não é uma coisa que a gente tira da cartola, sabe? Então, existe uma disputa de... A gente pode falar de gênero e sexualidade na escola, em outras áreas de educação, formal e não formal, ou só em casa. O que o conservadorismo tem dito muito para a gente é que a gente precisa falar sobre isso só em casa. Cada um com seus problemas. Se você acha que tem que falar sobre isso, fala em casa. Qual que é o problema, na minha opinião? Que, se esse debate se restringe só ao ambiente familiar, que vale lembrar, é um ambiente onde muitas crianças estão submetidas à violência, estão submetidas ao abuso, estão submetidas sobre a dominação, também é um ambiente onde os pais não são especialistas. Eles, sim, não conhecem, necessariamente, os estágios de cognição de uma criança, como introduzir determinados tópicos, enfim. Estão completamente suscetíveis a toda essa propaganda midiática e tal que a gente acabou de falar, né? Os pais são as pessoas que estão consumindo essas coisas, dizendo que o feminismo é horroroso, e feminista é a peluda que odeia homem, e daí para baixo, né? Exatamente. E, justamente, muitas das vezes, pensando a nível de Brasil, é justamente isso que eu ia falar. Os pais sequer são instruídos no tema sobre sexualidade e gênero, porque... Isso não é uma crítica, necessariamente. É um tema complexo. Por isso, vamos deixar para que especialistas possam fazer isso em ambientes de escolarização, certo? De uma forma que não seja agressiva à infância. Ninguém quer agredir a infância de ninguém. É simplesmente uma forma em que, por exemplo, se tem um menino na escola que está sendo agredido porque ele quer usar um vestido, você consiga falar com a sua turma que não tem problema um menino se vestir como ele quiser, e que isso não muda toda a competência e todas as coisas positivas que ele traz para a sala de aula. Eu não entendo como isso pode ser negativo, porque o que eu entendo é que, na verdade, uma professora que faz isso está minimizando os danos, não só lá para frente na vida dessa pessoa, dessa criança, mas também na hora, essa criança está sofrendo, a professora está impedindo essa criança de sofrer, entende? Enfim. Mas é isso. Então, os pais não são especialistas e o debate feito só em casa é um debate que muitas vezes está nesse ambiente de violência. Então, será que é efetivo falar só sobre isso em casa ou será que isso é só um discurso moralista? Será que isso é só uma questão moral que as pessoas estão tentando trazer para um debate científico ou acadêmico de alguma forma ou de um debate pedagógico que não tem nada a ver com isso? É um debate moral, na minha opinião. Eu não quero que meus filhos saibam sobre isso de forma nenhuma, eu quero que eles cresçam descobrindo-se sozinhos, que é um grande tiro no pé, porque descobrir sozinho é descobrir a partir do status quo, que é violento com mulheres, que mata mulheres, que estupra mulheres. E aí você impede que isso seja falado na escola e faz com que isso seja aprendido muitas vezes da pior forma pelas crianças. E eu acho que isso traz um outro lado, que é uma coisa que eu acho que a gente quer muito quebrar aqui com esse podcast, de pensar que o feminismo, ele serve para a gente pensar sobre temas relacionados a mulheres. O feminismo, então, vai falar sobre a sexualidade feminina. O feminismo é uma maneira de pensar o mundo. Exato. O feminismo é um jeito de você construir relações e pontes, e construir conhecimento, e construir educação, e construir todas as relações da nossa existência social. Exato. Então, quando você relega, na verdade, o feminismo a tratar de mulher e de gênero, você acaba com o pensamento filosófico e político por trás dele. Bem complexo, né? Bem complexo. Exato. E isso, em última instância, gera coisas como mulheres que só falam de feminismo e pessoas negras que só podem falar sobre racismo e pessoas trans que só falam sobre questões de pessoas trans. Exato. E não é isso. Não é para isso que a gente luta, não é para isso que a gente quer que existam sujeitos múltiplos, diversos, falando sobre tudo. Porque, afinal de contas, a gente precisa de perspectivas múltiplas e diversas para construir o mundo, né? Perspectivas feministas sobre vários aspectos que não são as mulheres, né? Exatamente. Mas é isso. Então, será que é efetivo, enquanto sociedade, a gente depender da boa vontade e da instrução dos pais para falar ou não sobre gênero, sobre sexualidade, sobre violência, como uma escolha individual e familiar de cada um, quando, na verdade, isso é um problema social grave? Quando a gente está em um país que mata mulheres como mata, que agride mulheres como agride, que a gente, qualquer hora que você abre o Facebook, abre o jornal, abre o Atena, tem uma notícia de uma mulher morta. Então, para resolver esse problema social, a gente delega a vontade individual das famílias, isso não me parece muito razoável. Só que o problema é que, quando isso é tratado fora de casa, na escola principalmente, mas, sei lá, em museus, a gente vê isso em livros, em várias formas que estão relacionadas à educação, isso é muito mal visto pelo conservadorismo. Então, aí criaram essa grande história de ideologia de gênero que, gente, é bombástico o que eu vou falar, tá? Vocês estão preparados? Preparem-se. Sentem. A ideologia de gênero não existe. Uou! Por quê? O que é ideologia de gênero? Não é nada, assim. É uma palavra, um conceito que se criou e que não tem sentido. Enfim, e que é usado para agredir pessoas e para amarrar o que deve ser falado na escola. E tem mais. Para mim, na verdade, você deixar de falar sobre isso nesses ambientes de educação é uma estratégia de punição como modelo de sociedade e também é uma estratégia de encarceramento, na minha opinião, para você encarcerar mais pessoas. Porque se você só vai resolver o problema da violência contra a mulher através da punição e do sistema penal e que cai entre nós, definitivamente o sistema penal não aplica na sua maioria ideais pedagógicos e educativos, de maneira uma. muito menos feministas, então isso não vai ser resolvido. Isso só vai servir para encarcerar pessoas. Não que não hajam medidas dentro do sistema penal e advogadas feministas, enfim, pessoas que trabalham com isso, que sejam medidas muito interessantes. Mas, na sua maioria, a forma como a sociedade enxerga a violência contra a mulher e o gênero é você só punir quem faz. Você não tem nenhum esforço para conversar e dialogar com essas pessoas antes. Nossa, é incrível isso que você falou agora. Estou assim, admirada. Estou dizendo, é verdade, faz absolutamente todo sentido. A partir do momento que não tem educação, tudo é baseado no esquema da punição final. Então é isso. Você não tem educação, continua se perpetuando a violência contra a mulher, essa violência só é resolvida com base na punição. Então é todo um grande esquema mesmo e que você só continua encarcerando. Em massa, a gente sabe quem são essas pessoas que são encarceradas, quem são esses homens que são encarcerados. A gente sabe quem são essas pessoas. Não é o grande milionário que agressa a mulher, não é o ator da Globo. O filho do cara do restaurante que agora enfiou a mão da influencer lá, enfiou a mão. Não é ele que vai preso. Infelizmente, não é ele. Exato. Então é uma estratégia de encarceramento de pessoas negras, de pessoas pobres, de homens negros, de homens pobres e que em nenhum momento sequer teve uma aproximação da sociedade para falar sobre o tema de outra forma. Que não simplesmente você fez, então agora você está fodido, agora você vai para a cadeia. É isso. Enfim. E fora que volta aquilo que ela fala e que a gente já tratou na parte 1, de que essa violência não é enxergada como um problema do patriarcado, do patriarcado capitalista de supremacia branca. Não. Ele é enxergado como um problema de violência, como um problema, às vezes, de doença. Individual. Individual, exato. Ai, aquele homem é doente. Ai, você viu aquele absurdo, nossa, aquele homem maluco, descontrolado. E não, é uma questão... A Bel defende o uso de violência patriarcal. O uso do conceito. O do conceito. O conceito de violência patriarcal. É justamente para mostrar que isso é resultado de um sistema. Exato. E não ações pontuais de indivíduos que, ah, sei lá, tem algum tipo de desvio. Pelo contrário, não é um desvio de conduta, é a conduta esperada desses homens. E é aí que reside a maldade mesmo. Você espera, você sabe que o homem vai praticar, porque você sabe que a forma como você cria homens e mulheres vai levar o homem a praticar. Você sabe que ele vai praticar e você espera ele praticar para colocar ele na cadeia. Não sei. Não me parece muito justo nem uma política que está afim de reestabelecer laços e de salvar vidas. Perverso, perverso. Enfim, mas falando de coisa boa, da forma que dá, eu queria indicar algumas iniciativas de educação que não são necessariamente iniciativas de educação feminista, mas eu vou explicar por que eu estou indicando. Eu queria fazer duas indicações, vai estar tudo lá nas nossas redes, mas primeiro eu queria indicar o coletivo PIPA, que é um coletivo de algumas pedagogas que trabalham comigo, que é um coletivo de educação popular que atua em ocupações. Agora elas estão trabalhando, acho que lá, na ocupação Mauá. E aí eu estou trazendo essa indicação, porque, na verdade, elas não falam sobre feminismo na ocupação. Não é que elas preparam atividades feministas para falar com as crianças, elas são pedagogas. Então, na verdade, como elas são pedagogas e educadoras feministas, a mediação, a sensibilização, a problematização das atividades e das reflexões que eles fazem tem esse olhar feminista. Então, elas me contam como isso é... Questões de gênero, inclusive, é algo com os quais elas têm que lidar na mediação de conflitos, enfim, todas as vezes em que elas vão aplicar alguma atividade. Então, essa importância também, não só do que... Exatamente do que estavam falando, não só de ter mulheres feministas falando sobre o feminismo, mas de ter mulheres feministas na educação para falar sobre todo e qualquer tema a partir de uma mediação. Alfabetização sobre qualquer coisa. Exato. Para fazer uma mediação a partir de um olhar feminista. E aí elas acreditam, enfim, em educação a partir da democracia e liberdade. Depois vocês procuram as redes delas. É arroba coletivo ponto pipa no Instagram. E aí eu queria também sugerir a iniciativa de alguns amigos meus também, que é o Cine Campana. O Cine Campana é um cineclube multicultural que promove cultura audiovisual na quebrada desde 2015. Ele é lá na Zona Sul. Se eu não me engano, já foi em algumas áreas da Zona Sul. Até um tempo atrás eles estavam fazendo algumas sessões no Grajaú. Agora eles voltaram lá para o Jardim São Luís. E eles estão, pelo que eu entendi, eles estão fazendo os próximos Cine Campanas no Bloco do Beco, que é uma associação cultural que tem lá no Jardim São Luís. Eles falaram recentemente em uma dessas atividades sobre masculinidades periféricas. Eles fazem esses debates a partir de áudios visuais produzidos pela periferia. Então, também é uma iniciativa que não necessariamente é uma iniciativa que só vai falar de feminismo, mas que isso passa pela mediação também. E um lugar muito importante de falar sobre isso na quebrada. Então, o Instagram deles é novo, mas é arroba Cine Campana. Também vamos deixar lá na nossa página. E vocês dão uma olhada e seguem depois. E também é importante colar, fortalecer, estar lá, participar, que também é muito importante. Sair um pouco do centro, sair um pouco da periferia para ver o que está rolando. Exato. Aí a gente vai falar do capítulo que chama Amar Novamente, O Coração do Feminismo, que é sobre amor. E esse tema, não sei se vocês sabem, mas é o tema favorito da Bell Hooks. Ela mesma diz isso. Já vi ela dizendo. E ela escreveu muito sobre isso, ainda escreve. E por isso que o capítulo faz, ele fala sobre muitas coisas mesmo. Ele faz um percurso bem longo. Ela escreveu outros quatro livros sobre isso. Eu não sei porquê, mas sempre que eu vejo falarem sobre esses livros, chamam de trilogia, mas são quatro. Eu não sei se eu entendo alguma coisa errada, mas é isso. Então, eu já falei sobre quase todos eles no outro episódio. Então, ela tem o All About Love, que é sobre, ela teoriza sobre o amor, assim, de uma forma mais geral. Aí tem o Salvation, que é sobre pessoas negras e o amor. Tem o Communion, que eu chamei no outro episódio de Community, mas chama Communion, na verdade, que é sobre mulheres e amor. E o meu favorito, que é o The Will to Change, que é sobre homens, masculinidade e amor. Não que assim, ela só fale sobre pessoas negras no Salvation, só de mulheres, só no Communion. Ela está falando sobre tudo sempre bastante junto, mas ela faz essas, ela tem esses livros separadamente. Então, ela se dedica mesmo ao debate do amor enquanto ferramenta. nesse capítulo e muitos outros. Justamente, como é ferramenta, ela vai falar do amor em vários momentos, mas nesse capítulo especificamente, ela vai traçar um panorama histórico do que ela viveu, do que ela viu enquanto feminista e explicar de uma maneira bem didática a construção de um pensamento sobre o amor mesmo. Ela vai contar que, no começo, o debate sobre o amor do feminismo era guiado somente pelo negativo. No começo, isso ficou no passado. Só no passado, inclusive, não julgo. Justamente porque as mulheres héteros eram muito frustradas. Olha o WhatsApp tocando aqui, minha gente. Isso daqui é o vivace. As mulheres héteros eram muito frustradas com o amor ao tentar se relacionar com os homens. Vocês vejam, acontece hoje. Imagina! Não acontece hoje. Cara, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Essas mulheres, principalmente porque essas mulheres eram criadas nessa promessa de um amor eterno, do casamento, de um amor romântico, burguês, que, de alguma maneira, a gente tem algum tipo de diferença hoje em dia, mas ainda é o que guia a maioria dos relacionamentos. Uma herança praticamente feudal, em que você se casava com os senhores feudais, uma coisa bem patriarcal, bem antiga. Exato. E por conta dessa frustração que elas sentiam de toda essa história, elas levavam essa coisa da raiva, da amargura para o movimento. É, porque ela diz que as mulheres acreditavam no amor romântico e tal, e aí elas se casavam e elas viam que, na verdade, elas tinham se casado com um puta de um patriarca, um senhor patriarcal. E é daí que vem essa frustração. Jai, o amor é lindo, eterno, vai estar tudo certo na minha vida, agora vai. Agora vai. E aí, passa uns meses, ela fala, caralho, esse cara é um bizarro. E aí, elas ficavam frustradas demais. E aí, é muito... Agora eu vou trazer aqui experiência pessoal. Quer dizer, experiência pessoal não. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. É, mas eu, com as minhas amigas, assim, com amigas consideradas, que se consideram feministas e tal, é muito louco ver esses momentos de tipo, cara, eu sou feminista, eu sou uma mulher que estuda, que me mobiliza politicamente, que me considera feminista. E estou envolvida num relacionamento que reproduz tudo aquilo que eu odeio, tudo aquilo que eu mais abomino, tudo aquilo que... Nossa. Cara, e aí é muito foda, porque são vários níveis de... várias camadas de culpa e de falha, diferentes, quando na verdade é só a gente reproduzindo essa projeção de que o amor, o relacionamento, tem que ser o foco de tudo, né? Exato. Tem que ser a centralidade das coisas da vida, assim, é muito louco isso. Exato. É, bom, e aí ela vai contar, tira nesse momento o desabafo aqui, ela vai contar que as mulheres lésbicas nesse processo histórico também, também passaram por processos bem parecidos, porque acabavam percebendo que mesmo se relacionando com mulheres, as suas relações eram construídas em cima dos tais valores patriarcais. Ou seja, qual que foi a solução encontrada ali nesse momento do debate? Que as mulheres se desapegassem do amor, que se tratava puramente de uma armadilha pra que a gente fosse dominada. É, virou essa a visão do amor na época, assim, tipo, amor, que isso, tô fora, porque amor é armadilha de dominação. Enfim, né? Quem nunca? Quem nunca? Bel mesmo conta que, diante da sua própria experiência, ela achou que fazia sentido se afastar do amor. Só que, apesar disso, ela tinha uma crença ainda que era possível se relacionar com homens. Eu todos os dias. Impressionante. A gente vai tentando, tentando, tentando. Desde que esses homens estivessem comprometidos com a luta feminista. E olhe lá, né? Só que esses homens, como Bel disse, como nós sabemos, são uma minoria, né? Porque, afinal de contas, homens comprometidos com a luta feminista são homens que estão dispostos a abrir mão de seus próprios privilégios. E, veja, quem quer abrir mão de seus próprios privilégios? Digamos que nem sempre acontece, né? Nem sempre acontece. Mas a Bel diz pra gente que a gente tem que aprender que esse amor romântico, esse amor patriarcal, ele é um amor que faz a gente aceitar qualquer coisa. Inclusive, gestos violentos, porque nessa cultura, dentro dessa cultura, o amor é construído, é ligado diretamente a noções de nominação e de submissão. Um amor, uma relação em que uma pessoa dá e a outra recebe. Em que a mulher está ali pra servir e o cara está ali pra receber. É exatamente isso. E pra além de dar e receber, é uma noção de que a mulher dá o amor e o homem recebe o amor e o que ele pode fornecer nessa relação é dinheiro. Dinheiro. É sustentar os filhos, sabe? O homem é provedor. O homem só tem essa parte de dar o dinheiro mesmo. O amor, ele só recebe. E aí ela fala, a Bel conta que nesse momento do movimento feminista, a noção de amor virou problema. O amor é o problema. Então, ao invés de a gente desafiar as formas tradicionais de se relacionar, criar novas formas, a resposta é ignora o amor e vá atrás dos seus direitos, vá atrás do seu poder. E aí, muitas mulheres nesse processo se tornaram tão fechadas emocionalmente quanto os homens. isso, a Bel discute que não é bom pra ninguém, na verdade. Não é isso que a gente defende. Que todos sejamos fechados emocionalmente. Porque quando a gente rejeita a possibilidade de fazer um discurso positivo sobre o amor, a gente permite que a mídia nos mostre feministas como portadoras do ódio, como a gente é contra o amor, a gente é contra o afeto. E, na verdade, o que a gente tinha que dizer é só o feminismo nos permite conhecer o amor. Se não tem feminismo, querido, não tem amor. É isso que a Bel diz, não eu. Mas eu concordo. Mais uma camiseta que a gente vai fazer. Só o feminismo nos permite conhecer o amor. Sim. Vamos ficar ricos. Que é esse o plano. Então, ela faz uma defesa dessa visão libertadora do amor. Então, o amor, ele não é dominação. Muito pelo contrário. O amor, ele age na transformação da dominação. Ele serve pra transformar a dominação. Se tem dominação, se tem abuso, se tem violência, não é amor. Também não é amor se ele é assimétrico. É completamente assimétrico. Já que um valor importante pro amor feminista é o crescimento mútuo. Então, se uma pessoa dá e a outra recebe, tá errado. As duas têm que dar e as duas têm que receber. Então, no amor feminista, todo mundo tem suas necessidades respeitadas, todo mundo tem direitos e ninguém precisa temer ninguém. É possível esse tipo de relação em uma sociedade patriarcal em que, como a gente acabou de dizer, as mulheres são vítimas de violências de todos os tipos? Será? Vou estender. É possível esse tipo de relação em uma sociedade capitalista em que todo o sistema é pautado na opressão de seres? E o que é mais importante acima de tudo, acima das vidas, é o dinheiro. Será que ele está preocupado em relações mútuas e necessidades respeitadas? Então, ela diz que a única forma de atingir esse tipo de relacionamento é aderindo às práticas feministas. E eu digo mais, só é possível que a gente, de fato, tenha esse tipo de modelo de relacionamento quando não houverem laços patriarcais, laços capitalistas, enfim, é uma luta muito mais longa do que isso. O que não significa que a gente tem que se conformar. Do tipo, a gente tem um patriarcado e é assim mesmo, eu vou me relacionar desse jeito mérido o resto da minha vida porque não tenho o que eu possa fazer. A gente tem que estar sempre num esforço constante de transformar as nossas relações. E isso falta um pouco, eu acho. Eu não sei se você teve uma experiência parecida, mas quando eu entrei na universidade e de alguma forma entrei nessa bolha da esquerda, eu vejo desde sempre, mas quando eu era universitária e mais jovem, mas até hoje eu vejo que ainda existe esse discurso anti-amor muito forte na vanguarda mais progressista. Existe essa ideia de que amar é ruim. Então, muito esse discurso dentro das relações pessoais, do tipo, ah, não, eu não quero nada, eu não quero namorar, imagina, eu não quero nada com você, eu não quero me apaixonar, eu só quero um lance casual, eu só quero viver. Então, é uma super glamorização de tudo que é casual, de tudo que é momentâneo e um esvaziamento do que são relações afetivas profundas, porque é ruim se relacionar de uma forma afetiva profunda. Pessoal, vamos superar essa fase? Não, que na verdade é só uma grande irresponsabilidade afetiva travestida de revolucionária, né? É, de revolucionária não tem nada. Exato, travestida com o discurso de, ah, vou fazer o que eu quiser e é isso aí. Gostei, gostei dessa definição. Enfim, gente, deu tela azul aqui. É, aí no fim... Tá, de novo. Então, no fim, a Bel, ela defende um amor que eu acho que ninguém em sã consciência fala, nossa, ruim, não acredito, não reivindico, não quero, que é um amor baseado na mutualidade, no reconhecimento, na aceitação, no cuidado, na responsabilidade, no comprometimento e na justiça. Com o amor assim, vivendo esse tipo de amor, praticando esse tipo de amor, a gente permite que ele nos transforme, a gente permite que o amor dissolva laços de dominação. Então, linkando um pouco com o que ela fala na educação, ela fala que políticas que são genuinamente feministas criam condições para que essas noções de amor sejam nutridas e que isso possa se instaurar nas nossas vidas e nas nossas relações. Parecia lindo demais, vai? E aí, vamos deixar a recomendação, então, que depois a gente vai colocar lá nas redes, de uma entrevista muito legal com ela no site da Shonda Rhimes. Quem diria? Quem diria, mas é muito legal. Que chama Tough Love with Bell Hooks. A gente vai deixar lá. A gente vai traduzir, vai deixar lá para vocês darem uma olhada. Maravilhoso. E também tem o amor como prática de liberdade, o texto também já traduzido, né? Que a gente vai deixar ali também para vocês conseguirem ver o que mais que ela fala sobre o amor. Exato. O link com todos os créditos vai estar nas nossas redes sociais, gente. Bom, e aí, no próximo tema que a gente vai tratar, a masculinidade feminista, dá até um arrepio, né? Quando você fala de mais feminista que eu. Mas, na verdade, a Bell vai contar para a gente, vai narrar o processo do movimento feminista, que, na verdade, é bem parecido com isso que a gente acabou de falar sobre o amor. como essa teoria começou a ser desenvolvida justamente da experiência das mulheres e como a experiência das mulheres em se relacionar com homens era frustração pura. Frustração, ódio, mágoa, desespero. Não, não, você sente algo assim? Nunca vivi. Nunca vivi. Justamente por conta dessa experiência, a teoria foi muito pautada nesse ódio, nessa frustração. E aí, se desenvolveu um pensamento que era talvez um pouco anti-homem mesmo e que passou para a mídia, passou, foi popularizado como, ah, então, feminista não gosta de homem, feminista é anti-homem, o que, obviamente, afastou do movimento tanto homens quanto mulheres, mulheres, obviamente, que gostam de homens, né? Tem essa parcela das mulheres que, enfim, tá aí, né? Faço parte delas, infelizmente. Infelizmente, acontece, né? Houve depois, então, segundo a Bell, um momento de entender que a culpa, como tudo, não é individual de cada um dos homens por serem uns bostos, mas por eles terem sido criados dentro de um sistema que vai permanecer intacto, na verdade, independente das ações individuais de cada um. É um sistema, é uma estrutura. Eu queria tanto que as pessoas entendessem isso, porque isso vale para tudo, né? Na vida. Para tudo na vida. Eu acho que o esforço de tentar mudar é maravilhoso. Só deixando claro que eu não estou querendo dizer que seus esforços individuais não valem para nada. São muito válidos, mas eles não transformam o mundo. Esforços individuais organizados coletivamente podem mudar alguma coisa. Exato. Esforços individuais continuando individuais não mudam nada. Exatamente. Bom, e aí, a Bell, mostrando que houve essa preocupação em entender que o problema da masculinidade tóxica, que hoje a gente chama de masculinidade tóxica, era um problema sistêmico, estrutural, houve, então, um esforço feminista para a libertação também dos homens. desde o começo ali existia aquele pequeno grupo de homens que tentavam aceitar e viver o feminismo e colaborar para a luta, mas, na verdade, a mídia conservadora de massa sempre se esforçou para pintar todo mundo, todas as mulheres feministas como mulheres que odiavam homens para desmoralizar o feminismo, para dizer que eram todas lésbicas e que, aliás, traziam outro apelo para esse discurso que é um apelo extremamente homofóbico. É, não é que era assim, elas são todas lésbicas, veja que legal a diversidade do movimento. Não era isso, era tipo lésbicas, bruxas, em um apelo homofóbico. Bom, e aí o caminho natural disso, de juntar essas coisas, é que mulheres e homens passaram a dispensar o movimento feminista, considerado, então, o movimento anti-homem. Segundo a Bel, se a gente tivesse oferecido uma visão libertadora sobre a masculinidade, a coisa teria sido muito diferente, muito diferente. Mas a gente falhou, ela diz com todas as letras, nós falhamos em teorizar como homens podem ser antissexistas e como construir uma outra masculinidade. Inclusive, há pouco material feminista que ajude a gente a dialogar diretamente com os homens. Pouquíssimas mulheres escreveram, assim, tipo, olha, cartilha, como lidar com homens. Não tem. Então, isso é muito difícil e as perspectivas feministas raramente fazem parte dessa discussão. O que me deixa, assim, hoje em dia, tem duas coisas que me deixam muito nervosa ao falar de masculinidade. A primeira é tratar de masculinidade sem falar de violência contra a mulher, que eu acho um completo absurdo. Só falar sobre saias e batons? Ah, homem pode usar saia, homem pode usar batom. Pode chorar. Ah, eu me sinto muito mal porque eu não sei expressar os meus sentimentos. Poxa, que pena, mas vocês estão matando mulheres. Tem outras coisas, tem coisas a mais que a gente precisa falar. E a segunda é justamente uma discussão, tipo, ah, a gente precisa falar sobre uma nova masculinidade. começando hoje, em 2019, na Vila Madalena, por quatro homens brancos que tomaram o pito da esposa porque não lavam louça. Não, é sobre isso, entendeu? É sobre pegar todo esse enorme arcabouço teórico que a gente está produzindo desde os anos 70 e entender o que essas mulheres estão falando sobre uma nova masculinidade e uma nova masculinidade feminista. É, e isso me deixa particularmente muito irritada porque eu sou uma mulher feminista que estuda, né, desejo em breve pesquisar academicamente a masculinidade. E eu vejo que isso não é visto como natural ou até mesmo como algo legal de ser produzido. Muitas mulheres me perguntam, tipo, ah, tem tanta coisa para falar sobre mulheres, por que você vai falar sobre homens? E muitos homens me falam, tipo, ah, isso é assunto nosso. Eu e a Is, inclusive, a gente se reconectou em um curso sobre masculinidades. E tinha muito esse discurso de, tipo, ah, não, essa bagunça é nossa para resolver. Nós, homens, vamos resolver. Tá bom. Mas como, justamente, você vai falar de questões que são muito fundamentais e estruturantes da masculinidade, como a violência contra a mulher, sem escutar as mulheres? Aí, muitas vezes, respondem assim, não, a gente lê mulheres. Ótimo, mas vocês precisam escutar também o que essas mulheres têm a dizer. E eu vejo muito poucos espaços que discutam hoje... A discussão de masculinidade está cada vez mais vindo à tona, mas, na maioria das vezes, esse discurso e essas atividades não têm mulheres. E eu entendo, assim, a Bel até fala disso também. Eu entendo que algumas partes desse debate precisam ser feitas entre homens, mas elas também precisam ser feitas com uma mediação feminista. Porque a gente quer, justamente como a Bel, coloca uma masculinidade feminista. E o que a Bel fala, não necessariamente nesse capítulo, mas ela fala que a gente precisa construir uma cultura de reconciliação entre homens e mulheres. E a gente só consegue reconciliar homens e mulheres se tiver esse esforço mútuo de todos dialogarem, certo? Nesse momento, tem um gato desfilando na minha frente. E eu perdi a minha linha... Um gato macho. Perdi minha linha de raciocínio, mas é por aí. Mas ele não tem bolas, então tem que ver. Então, é isso. Convidem mulheres feministas para falar sobre masculinidade. E feminismo também. E aí, o que a Bel fala também é que é necessário a gente criar uma visão de masculinidade que tenha autoestima do homem como base da sua identidade. Então, não uma noção de que a sua personalidade e o que ele sabe sobre si são estruturadas pela dominação do outro. Então, ao invés de você estruturar tudo que é da personalidade do homem a partir da dominação do outro, é construir essa visão de masculinidade firmada numa autoestima real. E autoestima é diferente de ego, né, gente? Não é construída a partir do ego. É na autoestima, no autoconhecimento, enfim. Então, a tarefa dos homens é criticar e desafiar todas as formas de dominação masculina que estão na sua vida e que eles presenciam e podem entender. A Bel também fala que nós feministas, a gente sempre nomeou esse problema de os homens são assim, os homens são assados, mas a gente não pensava em uma solução. Então, se a masculinidade patriarcal incentiva os homens, é muito bom que ela fala que a masculinidade patriarcal incentiva os homens a serem patologicamente narcisistas, infantis e dependentes dos seus privilégios. Mas a identidade dos homens é estruturada nesse combo, inclusive, né, na parte dos privilégios. Então, é desesperador e ameaçador eles pensarem em viver uma vida que não tenha esses privilégios. porque esses privilégios são estruturantes do que é um homem. Eles não conseguem se enxergar como constituídos, pessoas constituídas sem esses privilégios. É muito louco isso. Para vocês verem, para os homens ouvirem isso e pensar, nossa, como a minha identidade é vazia. Sim, e a culpa é do patriarcado. Junte-se a nós. Beijos. E fora que isso só traz uma explicação de tudo que a gente está vivendo, porque a partir do momento em que as mulheres começaram a ameaçar justamente essa identidade patologicamente narcisista, infantil, dependente dos seus privilégios, o que aconteceu? Um recrudescimento, um ataque direto, ascensão de direita, desse conservadorismo escroto e de tudo que a gente está vendo, porque esses homens estão se sentindo ameaçados, ameaçadíssimos por outros tipos de subjetividades, por outros tipos de indivíduos que tiram eles dessa zona de conforto. E não só da zona de conforto, mas os deixam sem saber o que ser, o que sou eu se não meus privilégios. Realmente, é muito profundo. E é justamente parte desse seu pensamento que a Bel coloca. Ela fala que o patriarcado capitalista de supremacia branca perde a sua capacidade ao longo do tempo, conforme o capitalismo e o patriarcado vão se desenvolvendo, perde a capacidade de cumprir o que promete aos homens. Então, se promete aos homens dominação e poder, será que é isso que a maioria dos homens, pensando inclusive a nível de Brasil, será que a maioria dos homens brasileiros tem de fato relações de poder para além das que eles exercem só sobre as mulheres que sejam fortes? Então, será que esses homens que estão em filas de emprego ou em subempregos, eles estão em alguma estrutura real de poder? Não, eles estão longe dessas estruturas reais de poder. Quem está em uma estrutura real de poder são os homens brancos, ricos, donos de empresas, enfim. A maioria dos homens não está, não tem esse acesso ao poder. O que causa uma coisa ainda mais bizarra, porque daí a partir do momento que o homem não consegue exercer essa sua posição natural de poder, por exemplo, no emprego, a violência doméstica aumenta. Claro. A violência contra a mulher aumenta. Exato. Porque daí ele precisa exercer isso em algum outro lugar. E qual é o lugar fraco que ele consegue? Exato. É ali. E isso vem justamente porque não estar, se o patriarcado te cria te prometendo poder e você não encontra esse poder, os homens ficam, a Bel diz que os homens ficam angustiados. E aí a gente precisa começar a elaborar uma resposta para essa angústia dos homens que seja antissistêmica, que seja vir e se se rebele, se revolte com o sistema e não com as mulheres. Mas como que a gente constrói essa masculinidade longe dessas prisões patriarcais? E aí eu fico pensando, brisei pensando nisso, porque se a gente não tem sido capaz de desenvolver essa resposta, a gente, eu digo, o movimento feminista, mas também o movimento progressista no geral, a esquerda, enfim. como a gente não tem sido capaz de desenvolver essa resposta, porque a gente não fala sobre masculinidade de uma perspectiva antissistêmica e antipatriarcal, a turma ultraconservadora, não sei se você conhece essa turma ultraconservadora aqui no Brasil. Tem? Tem aqui? Eles têm ganhado essa disputa. Né? Como, acho que fica bem claro para a gente, vide o que a política brasileira em 2019. Porque eles têm uma, assim, uma péssima, mas eles têm uma resposta a essa angústia dos homens. Muito clara. Muito clara. A família. Exato. O lugar da mulher. Como a primeira-dama se veste. Então, a resposta para essa frustração dos homens com relação às promessas não cumpridas do patriarcado capitalista é culpar as feministas, culpar as militantes, culpar as professoras, enfim, culpar todos os setores progressistas que desafiam noções patriarcais da sociedade. Então, se hoje a gente tem uma crise patriarcal, é por causa do feminismo. Não é porque o patriarcado não é capaz de cumprir o que ele promete. Certo? E aí, tem uma crise de masculinidade hoje e ela, de acordo com esses setores ultraconservadores, não é porque a masculinidade está baseada na desconexão, na dominação e um poder que a maioria dos homens não tem. Não é por causa disso. Não é porque a sociedade falha em cumprir essas promessas, mas sim porque existem feministas, existe a esquerda, existe o PT, existe o PSOL, e eles todos destruíram a moral. E ela precisa ser reconstruída a partir da gente trazer de volta esses valores. Bom, são esses valores que não estão sendo tangíveis para os homens, então a resposta não está aí. Mas a gente tem falhado em conseguir de fato dialogar com a maioria dessas pessoas e trazer que, na verdade, as respostas para essas angústias é a construção de uma outra masculinidade, a partir do fim do patriarcado, do fim do capitalismo, enfim. E aí a gente estava essa semana na USP ouvindo a Silvia Federici. Musa absoluta. E aí foi engraçado porque eu já tinha feito essa reflexão e aí ela fala sobre como o feminismo é acusado de destruir a família. Isso. Mas ela fala que quem destrói a família não é o feminismo, quem destrói a família é o capitalismo, porque a família cresceu, ela foi desenvolvida enquanto instituição pensando nos salários. Então o homem precisa ter um salário para que haja família. A partir do momento que o capitalismo não permite que esses homens tenham, de fato, essa importância da renda, não tem família. Então a culpa não é nossa, viu, gente? A culpa é do capitalismo. Aí outra camiseta. Outra camiseta. O que destrói a família não é o feminismo, é o capitalismo. Mas foda-se a família também, né? Vamos combinar que foda-se esse modelo de família que a gente está pensando em construir. Mas que é importante a gente deixar isso bem claro, que não é, apesar de a gente não ser defensoras da família, quem o destrói não somos nós, né? Vamos deixar claro. Enfim, a gente vai deixar lá nas nossas redes também algumas referências. Uma delas é um texto da Débora Diniz, que ela escreveu sobre o pacto narcísico da masculinidade no governo Bolsonaro, que ela fala um pouco sobre como o ultraconservadorismo do Bolsonaro tem ligações, sim, com a masculinidade patriarcal. Não, e foi muito engraçado porque quando a gente estava montando o roteiro que a Isa colocou essa matéria, eu falei, ah, não, eu li essa matéria, né? Saiu na época das eleições e tal dela, não, esse texto é de agora. Falei, não, pera, mas eu li isso já. E aí eu dei um Google com só duas palavras, masculinidade, Bolsonaro. e aí eu estou olhando aqui, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco. A masculinidade tóxica deriva do medo que vira o ódio. Ser fã de Bolsonaro é um atestado de masculinidade? Bolsonaro é a masculinidade tóxica? Bolsonaro é a masculinidade tóxica. Então, assim, gente, não é uma coisa, né, nova, ou que a gente não tenha pensado, ou que não sejam correlatas, né? Mas que precisa ser bem trabalhado e bem explicado pra não parecer esse discurso de, tipo, eu sou feminista, eu não gosto de masculinidade, eu não gosto de Bolsonaro, então, Bolsonaro é igual à masculinidade. Não, é simplista. As relações são complexas. Exatamente. E aí, pra terminar, também queria fazer uma outra sugestão. Que daí é mais bonito. É mais bonito, é mais bonito. É mais pra relaxar o coração. Que, é, eu sou uma pessoa, eu, assim, é, como dizer? Os homens, me intrigam. Que bonita, amiga. Conte mais. Não, também. Eu fico muito irritada tentando me relacionar com os homens, sempre. Pra mim, é muito difícil, assim, de fato. E aí... Spoiler. Pra mim também, com a diferença de que temos aqui uma mulher solteira e uma mulher casada há oito anos. Então, spoiler, não passa. Não passa, não vai mudar. Não muda. E eu, eu sofro muito com isso, assim, sinceramente. E aí, a minha amiga, querida do coração, a Sela, ela sabe disso, porque ela compartilha comigo, e ela me sugeriu uma música uma vez que eu queria deixar a sugestão pra vocês também. Que é de uma cantora que chama Her, só que escreve tipo H.E.R, como se fosse uma sigla. E ela é uma cantora de R&B de 22 anos. Ela tem 22 anos. Humilhou. E ela tá bombando agora, indicada pra vários prêmios, ganhou vários prêmios, enfim. E aí, a gente queria sugerir uma música que é do EP que ela lançou em 2018, que chama Against Me. Vai estar também, que é contra a minha tradução, né? Vai estar também nas nossas redes. Não vou dar spoiler sobre a música. Vocês escutem, prestem atenção, se precisar, acessa lá a tradução, não é das melhores, mas dá pra entender. E escuta principalmente a parte que ela fala. E depois diz lá pra gente o que achou, se fez sentido pra você. Outro spoiler. Eu chorei na produção desse episódio. Mas tá bom. O fim dessa música. Tá bom. É isso. Pra encerrar, a gente vai falar sobre o feminismo visionário. Ah, cadê a comoção da plateia? A gente vai falar sobre o que a Bel chama de feminismo visionário. Ela fala nessa parte que um esforço coletivo pra espalhar a mensagem do feminismo é necessário pra que o movimento esteja se renovando e pra que ele recomece com a premissa básica de que as políticas feministas são necessariamente radicais. Radical no sentido do que vem da raiz, né? E não radical do feminismo radical, enfim. E como que é radical com frequência. Fica encoberto, escondido. A gente precisa fazer tudo que for possível pra trazer esse feminismo à tona e espalhar esse conhecimento. Aliás, eu deixo aqui a recomendação do vídeo da Sabrina Fernandes da Tese 11 sobre radicalidade. Falando exatamente sobre radicalidade, acho que chama radical demais o vídeo, inclusive, que fala desse conceito de que radical, na verdade, quer dizer entender o que está na raiz, né? O que está na raiz do problema. E que a gente precisa se reapropriar desse termo, na verdade, porque hoje virou uma coisa assim, ah, mas não pode ser radical, né? Nem de direita, nem de esquerda. Não pode ser nem radical de direita, nem de esquerda, né? Tem que ser radical, sim. Na verdade, todos temos que ser cada vez mais radicais, cada vez mais intransigentes. Mas o vídeo é muito bom, explica muito bem. Depois vai estar lá nas nossas redes também. O que ela diz também é que, ironicamente, uma das conquistas do feminismo contemporâneo é que todo mundo está mais aberto para discutir gênero. Acho que no Brasil, 2019, a gente consegue ver que nos últimos seis, sete anos, vai, vou colocar essa data, o feminismo realmente atinge outros patamares hoje. Então, as pessoas estão mais abertas para discutir gênero e as preocupações das mulheres no geral. Mas, de novo, essas discussões, elas não são necessariamente feitas por uma perspectiva feminista e muito menos uma perspectiva feminista antissistêmica. Anticapitalista. Anticapitalista. Muito menos. E aí, a representação do feminismo como estilo de vida ou como mercadoria automaticamente apaga a importância das políticas feministas. Então, hoje, várias mulheres querem direitos civis de mulheres para mulheres, mas sem o feminismo. Ou, digo mais, acrescento aqui, Bel, ou com um feminismo leve, um feminismo light. Light e soft. Um feminismo que, um post no Instagram é sobre feminismo, o outro é um public post para uma marca que explora mulheres. Tranquilão. Tranquilão. A Bel defende que conceder direitos civis dentro do patriarcado se mostrou perigoso, porque isso levou as mulheres a pensar, não que ela defenda que nós não tenhamos direitos civis, mas que é perigoso no sentido de que isso levou as mulheres a pensar, ah, a gente está numa situação melhor agora que a gente tem os direitos civis e que essa situação parece ser melhor do que ela realmente é, porque dá a impressão de que as estruturas de dominação estão se dissolvendo conforme as mulheres ganham direitos civis, mas, na verdade, elas estão ali, elas só vão se adequando ao que elas precisam se adequar para continuar existindo. O que a Bel defende é um feminismo visionário radical, então, que incentive todas e todos nós a ter coragem de avaliar a nossa vida do ponto de vista de gênero, de raça, de classe, para que a gente possa compreender precisamente qual é a posição que a gente ocupa dentro do patriarcado capitalista de supremacia branca, imperialista, enfim, essa grande denominação que ela sempre coloca e que é muito importante, porque durante vários anos várias mulheres feministas se apegaram a um pressuposto equivocado, errado mesmo, de que o gênero era o único fator determinante de status, então, a única coisa que a gente podia usar para avaliar e para refletir era o gênero, e que superar essa negação foi uma virada muito importante, crucial para as políticas feministas, porque permitiu que as mulheres encarassem a forma como o preconceito de raça e de classe levou a formação de um movimento de mulheres que não era fundamentado na massa, acho que a gente inclusive viu isso de novo, no Brasil, no próprio Brasil, que se a gente não está discutindo gênero com raça e com classe, a gente tem um movimento de mulheres que não é representativo do que é... Descolado, né? Descolado, não é representativo do que são as mulheres brasileiras no geral. Então, essas feministas radicais, de novo, feminista radical do ponto de vista não da corrente do feminismo radical, mas essas feministas que são radicais, elas ficaram consternadas através da história, vendo tantas mulheres se apropriando dos jargões feministas, enfim, das ideias feministas, enquanto, na verdade, elas tinham ali um claro comprometimento com o que a Bel chama de imperialismo, ocidental e capitalismo transnacional, ou seja, é um pouco o que eu falei, né? Do Instagram. É a mulher que faz um post sobre o Instagram, sobre o Instagram, faz um post sobre feminismo e no outro tá fazendo um public post de uma super empresa que... A blusinha da Zara escrito feminist. Exato. Que explora mulheres em Bangladesh, mas, tudo bem. E é mais do que usar a blusinha da Zara, entendeu? É você... Ganhar o dinheiro da Zara. a Zara pra falar sobre feminismo. Eu enxergo... Óbvio, né? Isso é uma atualização, porque quando o Bel escreveu isso não tinha feminismo, nem a Zara, ou talvez tivesse. Mas, eu acho que é uma forma simples da gente entender o que ela quer dizer com esse comprometimento com o imperialismo ocidental e o capitalismo transnacional. E isso vai além, né? Enfim, esse exemplo do Instagram da brusinha não é o único. Além no sentido, sei lá, a gente aqui batendo palma pra biografia de ex-primeira-dama que foi dentro de toda a história, né? Com... Tiveram, claro, alguns avanços, mas que acirrou o processo das guerras no Oriente Médio. Exato. Deixou milhares, centenas de milhares de mulheres sem terra, sem família, sem trabalho, sem... Em última instância, sem vida, né? Então, até que ponto que a gente tá batendo palma pra essas pessoas que estão tão comprometidas com a mesma lógica de extermínio de algumas mulheres, né? De imperialismo. De imperialismo. Me falaram algumas vezes, mas é uma ideia assim de tipo, ah, vou entrar numa polêmica aqui, tá, gente? Mas gostam muito de falar assim, ah, putz, o exército de Israel é o máximo. Aí ela vai trazer Israel aqui, aí eu vou ter que falar de veganismo. O exército de Israel é o máximo, porque o exército de Israel tem gays, tem mulheres, é super equalitário, meu. Aí você fala, legal, e eles usam esse exército para atacar casas, crianças, pessoas, não é isso que a gente defende. Vou fazer o meu adendo aqui que o exército de Israel e o estado de Israel tem essa propaganda de paraíso vegano e de que é um exército que promovem e que os soldados são veganos e meu grande cu, foda-se. Não, é tipo, legal, né? Eles salvam as vacas, mas matam as crianças. Que merda é essa? E o nosso veganismo é politizado e tem que ser porque ele é contra qualquer tipo de opressão. Não contra a opressão de ai, agora a gente salva os animais, mas foda-se as crianças. Os palestinos, entendeu? Exato. Enfim, entendemos que essa é uma questão bastante polêmica, mas... Já tô nervosa. Já tô nervosa. Chorei, agora tô pistola. Eu disse que eu ia chorar e fica pistola, agora eu tô pistola. Não era mentira. Mas é essa questão mesmo de que não adianta um exército ter mulheres se eles servem para matar pessoas, entende? Não é isso que a Bel defende justamente. Tá. E aí ela fala que esse feminismo... Tá, tá claro? Ela fala que esse feminismo ele não pode ser apropriado pelo capitalismo transnacional como um produto luxuoso do ocidente e que as mulheres de outras culturas elas têm que lutar pra poder ter esses mesmos direitos e esse produto que a gente tem, né? É, que é isso. Que parece que agora o empoderamento virou todo mundo poder compartilhar o mesmo batom e a mesma blusinha, né? Exato. Pelo amor de Deus, a gente tem muito mais coisa pra qual lutar, né? Vamos lá. Até que essa ideia, né, que tá aí junta de que o trabalho liberta, né? A gente tem essa ideia de que... Então tá, então quando todas as mulheres conseguirem poder trabalhar e ter os mesmos salários e tal, aí, beleza, o feminismo venceu, cancela o feminismo, o movimento não precisa mais. E, na verdade, isso nunca funcionou. Nunca funcionou. As mulheres da classe trabalhadora desde sempre já sabiam que o trabalho não ia libertá-las. As mulheres negras já sabiam desde sempre que o trabalho não ia libertá-las. Mas as mulheres privilegiadas acabaram aprendendo na marra e aprenderam que o trabalho também não ia libertá-las. Porque ainda que elas trabalhem e que elas saiam na capa da revista como a CEO da empresa Revas, continua tendo dupla jornada, continua voltando pra casa e tendo que trabalhar de novo sem ser reconhecida, continua tendo salário menor, continua com todos os problemas estruturais. Eles continuam lá. Pagaram pra ver. Na verdade, quando essa luta era... E aí, voltando a Bel, ela disse que quando essa luta era só por essas melhorias na condição de trabalho e essas melhorias foram finalmente alcançadas por uma parcela, é isso. Parecia que o feminismo tinha vencido, que as mulheres tinham realmente conseguido tudo, quando, na verdade, eram só as mulheres de elite que tinham vencido e tudo continuava igual. Uma grande traição, na verdade, uma grande traição de classe. Fica muito claro isso. Então, pra Bell Hooks e pra gente, o caminho é exatamente o oposto. O nosso objetivo é tornar as mulheres economicamente autossuficientes, encontrar maneiras de que os seus esforços sejam coletivos pra melhorar economicamente. As nossas experiências, elas contrariam o pressuposto de que as mulheres só podem melhorar economicamente em conluio com o patriarcado capitalista. A única esperança genuína de libertação feminista está numa visão de mudança social que desafia esse sistema, esse sistema elitista, esse sistema baseado em opressão. Falou e disse. Falou e disse. Na verdade, ela diz que esse feminismo reformista, e hoje, esse feminismo liberal, ele possibilitou, na verdade, que o patriarcado de supremacia branca só reforçasse seu poder, enquanto ele, por outro lado, dominava as políticas radicais do feminismo. Ele domesticava o movimento, ele acabava com seu potencial revolucionário. E aí, eu vou começar aqui a encaminhar pro fim esse episódio, fazendo o link já, de novo. E vou encaminhar pro fim, fazendo o link que a gente pretende fazer a cada episódio, pra mostrar que, realmente, as coisas estão todas conectadas. Então, eu vou trazer o link de uma outra pensadora, vou aqui desenrolar essa ideia de que o movimento feminista acaba sendo domesticado, que o seu potencial revolucionário acaba sendo minado, quando essas mulheres de uma classe mais alta, de um status mais alto, vai tendo comportamentos muito parecidos com os homens, justamente porque elas conseguem alguns direitos dentro dessa estrutura. Quando a estrutura não mexe, gente, nada muda. É isso. As mulheres de classe baixa, elas foram se sentindo traídas e meio compelidas por essa ideia do feminismo que precisavam entrar no mercado de trabalho, trabalhar fora de casa, mas, na verdade, dentro de casa tudo continuaria exatamente igual. Porque tem aquela belezinha daquele conceito que vamos agora apresentar aqui por Silvia Federici do trabalho reprodutivo. A Silvia Federici vai trazer e vai fazer esse grande link em todo o seu trabalho, na verdade, na sua obra, que aqui a gente conhece pelo Caliban e a Bruxa e também pelo Ponto Zero da Revolução. É a Silvia Federici que vai falar, que vai apresentar as raízes da opressão da mulher e dessa configuração de trabalho dividido pelo sexo, ela fala do sexo, que essa relação entre o trabalho, a divisão sexual do trabalho está lá na origem da constituição do capitalismo. Ela vai trazer isso no Caliban e a Bruxa. Depois ela vai aprofundar os braços, os grandes braços do trabalho reprodutivo no Ponto Zero da Revolução. Então, esse é o nosso grande link. Na real, ela tem um outro livro dela, que é o livro que a gente vai trazer para o nosso próximo episódio. Que rufem os tambores. Que é o Mulheres e Caças Bruxas, lançamento da editora Boitempo. Ela vai retomar alguns dos temas tratados no Caliban e a Bruxa e atualizar também, falando de uma nova Caças Bruxas, que acontece nos dias de hoje, o que é bastante assustador. e apresentar informações sobre essa violência sistêmica contra as mulheres que acontecem ainda hoje. Eu vou ler para finalizar esse episódio. Eu vou ler aqui algumas citações de Mulheres e Caças Bruxas para vocês, para vocês também fazerem junto com a gente esses links. Espero que a gente consiga apresentar, que a gente tenha conseguido apresentar todos os pontos de O Feminismo é para Todo Mundo e trazer essas relações com este novo livro que vamos tratar no próximo episódio. Exatamente. É essencial enfatizar que a violência contra as mulheres é um elemento chave nessa nova guerra global, não apenas pelo horror que evoca ou pelas mensagens que transmite, mas pelo que as mulheres representam em termos de capacidade de manter comunidades coesas e o que é igualmente relevante de defender noções não comerciais de segurança e de abundância. Há outras formas pelas quais as novas formas de acumulação capital incitam a violência contra as mulheres. Desemprego, precarização do trabalho e queda da renda familiar são fundamentais. Privados de rendimento, os homens descarregam suas frustrações das mulheres ou tentam recuperar o dinheiro perdido e o poder social explorando o corpo e o trabalho delas. Aí, a micropolítica individual imita a macropolítica institucional e com ela se funde. Para o capital, bem como para os homens lançados a condições precárias, o valor das mulheres reside cada vez mais na mão de obra barata que elas podem oferecer no mercado por meio da venda de seu trabalho e de seu corpo, não no trabalho doméstico não remunerado, que precisaria ser sustentado por um salário masculino estável no mercado, algo que o capitalismo contemporâneo está determinado a eliminar paulatinamente, exceto para setores restritos da população. Além disso, não devemos ignorar a violência cometida por meio de políticas econômicas e sociais e pela mercantilização da reprodução. A pobreza resultante de cortes em bem-estar, empregos e serviços sociais deveria ser considerada em si uma forma de violência. A falta de assistência médica, a recusa de acesso ao aborto, o aborto de fetos femininos, a esterilização de mulheres na África, na Índia, na América Latina, em nome do controle demográfico e, sobretudo, o microcrédito, frequentemente levando a catástrofe para quem não consegue pagar os empréstimos, também são formas graves de violência. A isso, devemos acrescentar a crescente militarização da vida cotidiana com a consequente glorificação dos modelos agressivos e misóginos de masculinidade. Então, é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do Grifa, Feminismo Fora da Instante. A gente está agora finalizando essa discussão sobre o feminismo é para todo mundo, políticas arrebatadores da Bell Hooks. Bell Hooks, eu vou sentir sua falta. Nossa, vamos. Depois teremos mais Bell Hooks. Nossa, com certeza. Duvido. Jamais deixaria a gente esquecê-la. A gente quer muito saber o que vocês acharam. Foi legal esse formato dos dois episódios, da gente dividir, vocês gostaram, como é que foi a discussão, valeu a pena. Foi bom para você. Foi bom para você. Vocês leram o livro, não leram, querem ler, ficaram sem nenhuma vontade de ler, agora que eu não quero mesmo. Nunca mais vou ler. Nunca mais. Jogou fora. Enfim, não sei. Conta para a gente. Fala assim, acho que é a hora que vocês falaram tal coisa. Cuidado, isso eu não gostei. Pode falar. Mas que nem a gente falou da outra vez, né? Com amor. Com amor. A gente falou tanto do amor, caralho. Com amor no coração. A gente falou do amor, porra. É isso. Conta para a gente. Nossa primeira experiência como podcaster. Então, a gente está aqui para aprender mesmo. Ainda é estranho, viu gente, ouvir e falar assim, nossa. É isso, mas a gente está sempre melhorando nos roteiros, na disposição e está massa. Está sendo muito legal. Então, já fica aqui o convite para a nossa próxima leitura, que é Mulheres e Caças Bruxas de Silvia fucking Federici. Não é esse o nome dela. Não é Silvia Federici, desculpa. Essa mulher que eu estou completamente, 100%, 189% apaixonada depois de sua vinda ao Brasil. Inclusive, peço desculpas em momentos de claro cansaço durante esse episódio, porque eu estou aqui no Federici Palusa seguindo essa mulher por onde ela vai enquanto gravamos esse episódio. Mas, valeu a pena cada segundo perto dela e vamos falar muito dela e do seu potencial revolucionário e incrível. Gente, e além de tudo, ela parece a minha avó Aldila. Ai, é, gente. Ela é a cara. Eu postei no Instagram, meu primo falou. Nossa, parece mesmo a avó Aldila. Parece a avó. Parece, só que ela escreveu teoria feminista. No caso. Anticapitalista. A Xuxi, que quem tem família que não é reaça. Exato. Bom, vocês encontram o Grifa nas redes sociais, arroba Grifa Podcast em tudo, porque a gente é muito chique e tem o mesmo arrobinha. Lá no Medium, ou Medium, a gente tem todas as referências. Vamos tentar colocar todas as referências aqui que a gente foi citando ao longo do episódio. Se vocês sentiram falta de alguma coisa, avisa a gente que a gente vai colocar lá também, que vai ser mais fácil para localizar os textos, as músicas, os vídeos e tudo mais. Exato. Não precisa anotar as referências no livrinho. No caderninho. Vai estar nas redes. E é isso. Até a próxima. Conta para a gente o que você achou. Muito bem. Até mais, gente. Até a próxima. Beijo.